Bem, quando eu estava no Brasil, eu busquei escolher o melhor médico da área sobre a cirurgia. E após pesquisa, conclui que a melhor clínica preparada para a cirurgia era a clínica do Dr. Camol. Viemos para cá e encontremos um hospital realmente digno de primeiro mundo. Um hospital bem estruturado, um hospital com pessoas com grandes capacidades, um hospital com estrutura para que pudesse me dar segurança de uma cirurgia segura, saudável e que eu pudesse voltar para casa ainda mais feliz.